Música Ora, boas pessoas, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio de South Park Ora, estamos com o Kenny, vamos então aqui tentar salvar o grande Craig Pimba, pimba É, ok, não há aqui nada É isso mesmo Eu posso pegar a caixa de caixa das minhas mãos mortas A escola está feita Estou tomando fogo! Isto tens nós Primeira Fight Dance aqui com o Kenny Ora, mas eu vou dar um backstab Neste caramelo Pum, 85 e o gajo quase a morrer já Hmm, Kenny Blow, que isto? Charm Abilities Royal Kiss Royal Kiss Hmm, parece-me bem Se calhar vou para este OI MEI RATO 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 PUMBA OI MEI RATO Bem, vou primeiro se calhar não Estou a pensar aqui se lhe dou... Um bleed Antes de lhe dar o bleed Vamos dar-nos energia a nós próprias Porque senão, não nos chafamos Oou Boa Então Estás em Bleed. Vamos ver o que você tem! Estou só tentando usar este referencial, Slip. Podemos dar aqui uma setita. Pode ser? Grande Kenny. Requecemos isso. Não acho que cuide para ninguém. Um Dard Zit. Exatamente. Eu acho que falhou o Dard. Vamos fazer swap. Não, não, não. Exato. Já foi. E está. Muito bem. Mais policiais estão aqui! Nós estamos levando pesquisas pesadas aqui! Caramba, vocês monitores de sala precisam parar de jogar! Ele tem a chave de barra! Ele é algum tipo de Dragonborn! Agora veja, esta é hora de detenção! Não é hora de jogar Dungeons & Dragons! E, além disso, ele nunca vai entrar aqui! Porque para abrir a porta, você precisa de chave de ouro! E a única forma de pegar a chave de ouro é a chave de ouro! Ok? Que, mesmo se ele tem a chave de barra, ele ainda não conseguiu passar o nível de boss! Ok? Ok? Ok! Então, temos o Brezky! Dodgeball! Ora, vamos lá ver então o que é que tem de novidades! Nível 3, Dodgeball! O que é que ele faz? Balsons to hit a random target. Hits for extra damage strong against armor. Não, 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 não. Não me parece. Não me parece não. Ok, mana potion, tá se bem. Um monte de coisinhas que não servem para nada. Só servem mesmo para a gente vender. Mais umas carinhas disponíveis. Sardas. Ok, ok. Bora lá. Temos de faltar para trás. Está mais percebido. E vamos então. Outro é um bicho morto. Ele está aqui, guarde a chave. Ui, quem está a fumar? Temos de faltar para trás. Temos de faltar para trás. Apenas de falta. Temos de faltar para trás. Temos um bicho morto. Toma lá para abrir os aposentos aí que sebelhote. Como é que eu vou passar para ali? Nice, é assim. Este não faz nada. Ui, esta chave está aqui. Quem é que tem a chave? Vamos se ver onde está aqui. Este cara não é um uniforme comigo. Não percebi se fica com a chave ou não. Mas a gente tira já aqui as dúvidas todas. Pois é, velhote. Não, então a chave tem de estar para ali. Eu não percebo o que falas Kenny. Sinceramente. Em vez de estar aqui em vez de estar com a chave. Ouvi, sai, 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 sai. Ah, eu vim aqui. Tem de estar aqui, chave. Uma mençalada. Não percebo um peito daquilo que o Kenny diz. Que se tem a chave de vida para aqui. Ok. Ok. Se calhar estou errado. Ok. Janitor. Placement. Espera. Muito, muito, muito estranho. O que é tu que és Kenny? Eu não estou a perceber nada man. Ok. Vamos. Vamos. Este canal tem que ter chave. Ah, está ali a mãozinha. Buddies. Ok. Ok. Este não dá. Então se calhar tenho que chegar. Aqui. Para o Butters. Será? Vamos lá. Ok. 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 Você pode pegar a chave de ouro. A chave de ouro. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A cafetria. A cafetria. Vamos lá entrar. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. 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 Isto vai ser mais fácil. Logo nos dois, nice, nice, nice. Ah, recuperou. Também. Está com o Bleed. Exatamente, vou com o Bleed. E agora... Vamos dar neste... Uma cacetada. Pum! Não é nada. Deu um Bleed duas vezes, não acredito. Não é nada. 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 Você trouxe isto para você. Como é que o Maggi vai ouvir isto? Não é nada. É isso. Estou notificando os seus pais. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Ainda não. Não é nada. Prova superada. Conseguimos matar o Boss. E temos a chave. Vamos cá ver. Notícias de mim. Está a salvo o Craig. Oh, puta que você. Prova superada. Obrigado por me derrubar, filho. Quem é você? Qual é o seu nome? Ah, bem. Estou indo para o Koopa Keep. Vejo-te lá, eu acho. Procure-me também, já agora, nessas mesmas redes sociais. Basta procurar no Facebook, no Twitter e não só. Basta procurar CC Kobe. Daqui é tudo. Até para a semana. Fui!